Oi gente, tão bom com vocês? Eu tô segurando a outra mão, tô segurando o celular, não deu pra dar palminha. Tudo bom com vocês? Chegou o dia de recebidos, eu vou gravar durante todo o mês de fevereiro e vocês vão ver no finalzinho do mês de fevereiro ou no início do mês de março. Ou no início do mês de março. Já comenta aqui que dia você tá assistindo esse vídeo. Eu hoje tô gravando... Que dia é hoje? Deixa eu abrir no meu relógio. 2 de fevereiro. Já tem várias coisinhas aqui, eu já vou abrir com vocês. Simbora ver o que chegou por aqui. Eu tô com medo de abrir esse em específico porque ele está cheio de glitter. E a casa está limpa. Veio num potinho escrito Seja Luz. Vou abrir com muita delicadeza. Celina Lox Beauty. Óleo seco iluminador multifuncional pra rosto, cabelo e corpo. Ai, tem uma cartinha, peraí. Eu não conheço essa marca, mas já fiquei curiosa. Vamos abrir? Parece ser bem glitterinado, bem bonito. Tô curiosa. Olha, agora, pra época de carnaval vai ser bom, né, Shiva? Pra passar no cabelo, no corpo, em tudo. É cabelo, corpo e rosto? É isso. Chique, obrigada. Temos sacolinha da Kodaly. Chique. Vamos abrir, pera. Ai, que cheiro gostoso. Cartinha. Parece que é sobre aquela nova coleção de... Resver... Resver... Eita. Re... É, pera. Uhul. Resveratrol Lift. Veio cartinha, escrita a mão, fofos. E aí eles escreveram aqui que eles me mandaram os favoritos da coleção reformulada de resveratrol. Inclusive, eu já falei pra vocês desse produto... De um dos produtos, o principal, que é o Serum Firmador Instantâneo. Eu falei porque eu recebi ele no Hot Now, no final do ano passado. Que ele tá reformulado, agora com três vezes mais eficaz que o Retinol pra firmar a pele. Babado. E aí eles me mandaram aqui dois produtos. Vamos ver. Eu acho que é esse que eu já tenho, ó. Que é o Serum. É esse mesmo. Esse daqui eu já tenho, já uso e tô amando. Eu não consigo falar pra vocês, nossa, eu senti muita diferença. Porque é uma coisa que a gente vê diferença a longo prazo, né? Então tudo que ajuda a firmar a pele, etc. E depois dos 30, a gente tá usando, né? Então eu tô usando sempre... Pelo que eu pesquisei, é seguro pra usar durante o dia, antes do protetor solar e tudo mais. Mas eu tô deixando pra usar só à noite. Inclusive parece que é um dos únicos produtos desse tipo que até é seguro até pra lactantes, enfim. Ai, eles me mandaram um creme noturno. Ai, então eu vou poder usar aquele de dia e este à noite. Tá lacrado. Ah, chique. Ai, tem refil também. É o creme noturno firmador. 98% notou o efeito lifting e firmador. Ai, eu amei, Kodali. Muito obrigada. Eu vou usar e abusar. Vou beber isso aqui. Tô brincando, mas eu amei. Obrigada. O próximo recebido tá aqui. Eu posso abrir a caixa, senhor? Com licença, você já tá amassando essa aqui de cima. Ô, Shiva. Você tá dando as costas pro público, sabia? Sou gato, meu. Eu não aguento. Vem pra cá. Vem pegar. Temos aqui nessa caixinha de cima a Vizela. Ouvir falar, ouvir boatos de que são lançamentos babadeiros. Bi bronzer. Tá rolando brilhora do Steve e do Rúmeo pra ver quem brinca mais. Ai, que fofo. Eu amo receber sacolinhas retornáveis. Eu uso sempre pra levar coisas pro estúdio. E essa daqui, inclusive, é maravilhosa pra levar pra praia, né? Vamos conhecer mais dos lançamentos, então. Temos um iluminador corporal. Hidratante desodorante com efeito bronze iluminado. Ai, que linda. Embalagem de bisnaguinha super prática de usar. Será que são bronzers, tipo, em pó? Ó, pó bronzeador. São quatro tons. Que legal, gente. Porque eles lançaram um contorno cremoso. Agora, pó bronzeador. Ó, são quatro tons. Já tô ansiosíssima pra testar. O que que veio nessa sacolinha? Será que é uma canga? Ah, é um lenço. Um lenço que pode ser usado como canga. Porque é bem grande, ó. Amei. Amei, Gisela. Muito, muito obrigada. E essa caixa a gente vai descobrir juntas de onde é. Grupo Kiss New York Carnaval 2024. Época perfeita pra gente se divertir, ousar nas makes e arrasar nos penteados. E é por isso que separamos alguns produtinhos pra você arrasar nos bloquinhos como nunca. Ai, meu Deus. Tomara que tenha cola de cílios pra colar muitas pedrinhas. Olha, já vejo que aqui atrás tem uma escova. Amei o tamanho. Ótima pra levar assim na bolsa. Nossa, veio vários produtinhos, ó. Ai, que massa! É cílios postiços colorido. Olha que legal. Nossa, eu acho que eu não tinha nenhum cílios postiços colorido. Nossa, essa paleta da Ruby Kisses eu não tinha. Olha só que colorida. Amei as cores. Ai, veio cola pras cílios. Eu amo essa cola. Presilhas pro cabelo. E unhas. Ai, que coisa mais linda essa unha. Olha que fofa. Eu amei. Kiss New York, muito obrigada. Ó, fica aí que eu já volto. Voltei. E, olha lá, tem caixinhas pra gente abrir. Mês de fevereiro é mês do carnaval. Será que vai vir muita coisa de carnaval? De carnaval eu não sei, mas da Páscoa eu já tô ansiosa. Temos então uma caixa de Petit Jolie. Olha uma papete rosa. Que linda. Eu ando muito viciada em papete. Tem mais alguma coisa. Acho que é uma bolsinha, talvez. Uma bolsinha de glitter. Acho que ela tem uma alçona. Ai, amei. Inclusive, pra quem vai pra bloquinho, isso aqui é a combinação perfeita, né? Obrigada, Petit Jolie. Recebidos Vult. Máscara colorida. É isso mesmo, produção. Eu acho que tem várias coisas, na verdade. Ai, várias coisas pro carnaval. Temos. Máscara colorida de cílios e sobrancelha. Uma máscara azul. Deixa eu ver como que é a embalagem. Que linda. Toda colorida. Ai, amei. Tá aí uma opção pra quem não sabe fazer muita coisa diferente na maquiagem, mas quer pular bloquinho, quer, né, fazer alguma coisa colorida e diferente. Máscara de cílios e um lápis colorido. Perfeito. Veio também gloss labial super brilho. É a coleção Colors da Vult. Olha, elas têm muito brilho mesmo. Sombra primer multifuncional. Folha holográfica. Ai, é uma sombra, tipo assim, bisnaguinha. Eita. Ai, meu Deus. Já fazendo bagunça. Nossa. Quase um hidratante com brilho. Olha isso. Será que dá pra ver aí? Nossa, ele é bem levinho. E aí vieram mais glitters. Dá pra ver a cor aqui? Veio um prata, um bronze e um dourado. Obrigada, Vult. Recebidinhos. Ah, que gente. Mas essa sacola tá grande. É a linha Hyper Real. Ai, eu amo um cleansing oil. Sério. Isso aqui. Ai, é novidade. Não tava sabendo. Cream to foam cleanser. Ai, é um mousse. É tipo um gel de limpeza facial. Já quero testar. Olha só a novidade. Lançamento da linha de skincare da MAC. Não estava sabendo. Babado. Aí eles mandaram um serumizer. Que é um serum. Maravilhoso, inclusive, pra usar antes da maquiagem. E o hidratante. O Skin Canvas Balmy. Maravilhoso também. Tem mais coisinhas. Acho que tem uma nesse... Ai, que fofo. É tipo uma pochete. Veio um pincel também. Que é maravilhoso. Gente, que coisa mais linda essa pochete. Eu amei. Chiquérrima. Nossa, tô muito curiosa. Já vou usar hoje isso aqui. E também temos essa caixa misteriosa. Dois reais ou abrir essa caixa misteriosa? Vamos abrir a caixa misteriosa. A Von Care. Ai, meu Deus. Uma linha de cuidados pro rosto de Von Care. A Von Care, eu acho que... Eu só conhecia produtos pro corpo. Tipo hidratante corporal e tal. Agora, pelo jeito, também tem produto pro rosto. É uma nova linha. Vamos conhecer? Descubra. Abra aqui. Ai, meu Deus. Creme facial uniformizador. Fórmula não oleosa e de rápida absorção. Aqui. Cinco em um. E aí, depois? Como é que continua? Ai, daí vai abrindo, ó. Feito pra mim, suaviza linhas de expressão. Tá um quebra-cabeça aqui. Esse é o creme facial anti-sinais. Eu tô abrindo tudo de uma vez. Nossa, tem muito produto. Tá, vamos lá. Esse daqui é o creme facial uniformizador. Que eu imagino que uniformiza tom e etc. É isso mesmo. Aí, esse daqui é o creme facial hidratante vitaminado. Com complexo de vitaminas. Eu tava lendo ali. Tem vitamina B. Tem vitamina E. Esse daqui é anti-sinais. Pra galera da pele mais madura. Esse é o creme hidratante facial matificante. Os verdinhos sempre tem essa pegada tipo anti-acne, hidratante, controle de oleosidade. Enfim. O azulzinho é o hidratante. Creme hidratante facial tradicional. E o roxo é o noturno. Provavelmente tem algum tipo de ativo que deve ser usado mais à noite. Que demais! Amei. Eu vou um sucesso pela nova linha. E eu amei receber pra testar os produtos. E ó, o mês só tá começando. Eu já volto. Voltei e voltei com mais recebidos. Vamos começar por essa caixa aqui. O que é isso? Gente, que mistério nessa caixa. Bruna Tavares mais ludo, Magalu. Que demais! Pera, pera. Eu acho que é uma coleção de batons, né? Veio espelhinho da Bruna Tavares. São batons líquidos. Gente, que doideira. Tá aí uma coleção que nunca passou pela minha cabeça. Bom, vamos lá. A coleção tem quatro batons mate. Batons líquidos mate. Tem marrom, tem vermelho. Tem nude, tem rosa queimado. E tem um gloss. Gloss labial pixels. Todo holográfico. Bem lindo. Aí aqui tá escrito Bruna Tavares. E atrás tá escrito Lu, de Magalu. Amei. Tô louca pra testar. Achei essa coleção bem inusitada. Recebi dos Truss. Nossa, faz tempo que eu não recebo nada da Truss. E eu adoro eles. Ah, fixador. Ai, gente. Um leque. Hairspray. Ai, eu ando muito viciada em fixador de cabelo. Assim, pra fazer penteado, sabe? E esses dias eu falei que eu amo leque pra maquiagem depois de que a gente passa bruma, sabe? E aí eu gosto de vir com lequezinho pra secar. E esse daqui é um óleo mate. É um óleo reparador de pontas e neutralizador de odores para cabelos ressecados e quebradiços com fragrância de alta duração. Não conhecia esse óleo. Illuminati Oil. Gente, Illuminati mesmo? Tá, pera. Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. Ah, é por conta do carnaval. E além de todos esses benefícios do óleo, né? Ele também é bloqueador de mau odor. Promovido pela fumaça, óleo de fritura, cigarro, entre outros, por até 8 horas. Ideal pro momento de folia. Gente, eu tô curiosa nesse leque. Gente, uou! Nossa, esse leque é lindo demais e é gigante. Meu Deus! Caramba, esse leque é muito grande. Ele é bem maior dos que eu já tive, enfim. E ele é resistente porque é de tecido, tá vendo? Eu amei, eu amei. Obrigada, Truss. Truss. Quando eu falo Truss, eu me imagino aquelas pessoas que falam ao invés de Instagram, Instagram. Ah, e meu Instagram é arroba Jana Tafarão. Você já tá seguindo? Aqui temos uma sacola misteriosa. Uma sacola misteriosa ou dois reais? Comenta aqui embaixo. Uma sacola misteriosa, né? Então vamos abrir. Gente, não tem nada. Tipo assim, não tem nada de remetente. Não faço a menor ideia. Aí tem até medo de abrir essas coisas. Clasmei quanto tempo! Ah, eles me mandaram pincéis. Caramba, quanto tempo, Clasmei. Olha só. Veio um pincel Kabuki redondinho. Eu amo esse tipo de pincel pra aplicar base. Um pincel pra iluminador. E um pincel... Ai, eu amo esse tipo de pincel aqui. Que ele é estilo Kabuki, mais arredondado. Na diagonal pra passar blush líquido ou cremoso. Eu amo blush assim. Olha, as sugestões de preço são bem boas. Os dois maiores R$59,90 e o de iluminador R$49,90. É, assim, não é baratinho. Mas também não é aquele absurdo de caro, né? Achei bem interessante. Parece ser pincéis bons. Deixa eu ver esse daqui. O de blush. Ai, ele é menorzinho. Ele é mais compacto. Hum! Achei interessante. Tem potencial. Eu gosto pra blush líquido ou cremoso. Eu gosto de pincel maiorzão. Mas é interessante esse daqui também, viu? Obrigada, Clasmei. Eu vou usar e ela usar. Eu tô muito ansiosa pra abrir essa caixa. Porque aqui temos ou Essence ou Catrice. Vamos abrir pra descobrir? Será que é alguma coleção nova que eu não tô sabendo? Tá, vamos lá. Pelo que eu tava vendo aqui nas cartinhas, tem tanto Catrice quanto Essence. Novidade das duas, tá? Vamos lá. Paleta de sombras. Gente, que linda. Nossa, tem muitos tons de roxo, rosa, laranja. Olha, que lindona. Se chama Cold Fancy. Cold, eu acho que de dress code. Sique. Consegui separar aqui as novidades. Então, continuando de Essence, temos novos Lip Oils. Olha isso, Hidra Kiss. Eu sou completamente viciada em Lip Oil. É assim, minha nova paixão. Porque junta o Balmy com o Gloss, sem aquela coisa pegajosa de Gloss. Lip Oil é vida. É tudo. A máscara queridinha Lash Princess, agora na cor marrom. Lip Tint. What a Tint é o nome. Eu acho que é tipo uma aguinha tint que serve tanto pros lábios quanto pra bochecha. E isso aqui eu tô muito curiosa, porque eu amo esse tipo de produto. São sombras em bastão. Então, como ela tem a pontinha mais fininha, você pode usar tanto como delineador, quanto como sombra ou como uma base de sombra. Amo. Eles me mandaram também duas cores de esmaltes, muito fofas. E agora, a de Essence. Temos Tint Lip Oil. Então, além de Lip Oil, ele dá aquela corzinha de Lip Tint que a gente gosta também. Iluminadores líquidos em três tons. Nossa, eles parecem ser muito bonitos. Gente, muitas novidades pra testar. Tô muito animada. E o que eu mais fiquei curiosa são os produtinhos pra sobrancelha. Esse daqui é o Brown Fix Soap Stick. E aqui, eles falam que... Isso aqui vai ser o seu novo crush. Que ele tem acabamento transparente e escova top de linha. Ele dá aquele up e fixa suas sobrancelhas no lugar. E aí, tem essa daqui que é a máscara em gel Color Fix. Que são três opções de cores que também ajudam a fixar e tem, né, corzinha. Nossa, eu tô muito curiosa, gente. Quanta novidade pra testar. O que você quer que eu teste primeiro? Comenta aqui embaixo. Quero saber. A luz tá diferente porque acabei de ligar aqui que tá escurecendo. Tava com medo de ficar muito escuro no vídeo. Mas bora que tem mais. Mais caixinhas pra abrir com vocês. Que eu tô muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa. Vocês não são? Nossa, eu tenho... Olha, Feito Brasil. Quanto tempo. Ah, isso daqui eu já usei. É mara. Sal de banho iluminador. Da Feito Brasil. Temos um iluminador corporal. Uh, uau. Ó o glow. Ó o glow. 99,2% dos ingredientes são naturais. Que babado. Bomba efervescente iluminadora. Shimmering Bath Bomb. Caraca, só me falta a banheira pra testar isso aqui. Que chique. Caramba, será que você joga? Aí você sai do banho iluminada pela bomba? Todo mundo focando no carnaval. E eu aqui em casa no carnaval. Eu sou a pessoa do bloquinho da Netflix, sabe? Bloquinho do edredom. Essa sou eu. Mas eu amo uma coisa assim. Porque quando eu tenho algum evento, eu já tô preparada, entendeu? Eu gosto de passar um iluminador também. A grande novidade, pelo que eu entendi, é esse iluminador. Abre alas. Amei o nome. E tem outras tonalidades. Tem o dourado e o ouro. O ouro rosa. E agora, eles lançaram o rosa quartzo. A nova cor que vem pra iluminar sua pele e levantar seu astral. Acho que essa cor é a que realmente eu compraria e usaria mais. Amei, feito Brasil. Muito obrigada. Ai, olha que demais. Na fórmula tem Mica Mineral, responsável pelo brilho radiante dessa coleção. Que é sustentável e não agride o meio ambiente. É disso que a gente gosta, né? Amei. Calma que tem mais. O que é? O que é? Ai, que legal. Produtinhos pro cabelo. Um kit pra cuidar dos cabelos no verão. Na estação mais quente do ano. Tem shampoo, tem máscara, tem creme silicone, tem óleo reparador, bolsa pra levar pra praia, necessário, escova de cabelo. Uau! Olha essa bolsa. Eu conheci essa marca porque eles começaram a me mandar coisas, mas várias de vocês já me falaram que já usaram. Ah, e essa linha Detox eu já usei, inclusive, ela é maravilhosa. Já vou levar lá pro meu banheiro. Tem escova. Esse daqui eu não conheço, é novidade. É um óleo reparador. A máscara reparadora também, máscara pós-química. Outra máscara, essa daqui é de hidratação intensiva, pra cabelos macios, saudáveis e brilhantes. Ó. Creme silicone, o que que seria isso? Desembaraça, condiciona e protege. Para brilho, proteção e maciez. Ó, ele revitaliza os cabelos, desembaraça, restaura pontas duplas e quebradiças e protege contra os efeitos nocivos do sol, vento e poluição. Gente, eu amo ter produtos assim, que protege do sol, principalmente quando eu vou pra praia, pra piscina. Eu sempre levo, principalmente quando, né, eu tô com o cabelo assim, com luzes e tal, porque ele fica mais frágil, né? Pode aplicar no cabelo úmido ou seco. E se quiser, pode também aplicar e enxaguar. Tipo aqueles produtos multiuso, né? E essa daqui é uma máscara restauradora, anti-danos. De pitaia e aminopró, para cabelos mais resistentes. A marca se chama Aniton. Aniton, não sei como é que se pronuncia. Nossa, e aqui tem a linha completa. Amei, veio necessário e tudo. Muito obrigada, eu amei. Ó, mas fica aí que eu já volto, logo tem mais. Simbora então, para os últimos recebidos desse mês. Olha o que chegou por aqui. Gente, são novos batons da MAC. Mas calma que não são novos. São os batons icônicos da MAC reformulados. Os batons mate. MAC maximal. Olha aquele aqui. Eles reformularam a linha mate de batons. Então, eles trouxeram várias cores icônicas. Tipo, rubiu, não pode faltar. Aquela cor real, que eu amo, também não pode faltar. Olha só, eles me mandaram cinco cores. E é que eu já abri, né? Chegou aqui. Essa é a caixinha, a única caixinha que eu abri. Mas a hora que eu abri para ver o batom, eu senti ele, tipo a bala dele, mais pesada, sabe? Olha só. Ele continua clássico. Não mudou muita coisa por fora na embalagem. Mas eu senti ele um tiquinho mais pesado. E ele está com uma nova fórmula. Eu ainda não testei, mas é como se fosse um mate aveludado. Então, ele está um tiquinho mais hidratante, mas ainda assim mate. E agora ele está com mais durabilidade. São 12 horas de duração. Com mais cor e mais conforto. Eu estou muito ansiosa, gente, para testar. É que, né? Está novinho. Não quero aquelas com dó de usar. Mas eu recebi cinco cores. Deixa eu mostrar para vocês. Essa que eu mostrei agora é a tradicional rubiu. Aí tem a real, que eu falei para vocês. E aí tem mais três cores, que tipo assim, os tons que eu mais amo. Que são, tipo, tonzinho de rosa queimado. Um nude com fundo rosado. Eu amo esses tons. Olha que lindo. Amei, Maqui. Muito animada para essa novidade. E para outra novidade que vem aí, que tem relação com esses batons. Fiquem de olho. Me sigam lá no Instagram, que aí vocês vão saber tudo em primeira mão. Tá? Arroba, Janata Faro. Eu estou esperando vocês lá. Chegou por aqui, Pink Cheeks. Novas cores do batom para os olhos. Essa marca é muito legal. Uma marca de maquiagem focada em produtos de alta resistência, alta durabilidade. Principalmente para quem faz esporte, quem pratica esporte. Então, ó. Eles lançaram o lápis também na cor azul e na cor verde. Que demais. Nossa, eu já vou colocar na minha mala, que eu estou indo viajar. Uau, eles me mandaram a cor verde e a cor azul. Que são os lançamentos. E eles também me mandaram o preto e o marrom. Amei. Já vou colocar na mala. E para finalizar essa daqui, que eu não sei de onde é. Vamos descobrir juntas. Pro Fuse. Não, vamos ver a caixa laranja. Pensei, será que é a Mari Maria Makeup? É tipo laranja idêntico ao da Mari Maria, né? Pro Fuse. Vamos ver o que eles mandaram. Protetor solar. Ai, que legal. Acabei de colocar isso na minha mala. Eu tenho um desse, olha. É um espelhinho. Nossa, esse daqui parece ser mais tecnológico. Ai, que chique. Acho que eu vou trocar por esse. Amei. E aí vem, tipo, um cabinho para você ligar na tomada. E aí é USB. Gente, eu... Ai, nossa, esse daqui é bem melhor. Já vou trocar. Obrigada, Pro Fuse. Eles me mandaram o protetor solar lançamento. Com efeito mate, toque seco, FPS de 60. Amei, Pro Fuse. Muito obrigada. Será que eu já levo para viagem? Para testar também? Já levo tudo? Me acompanha lá no Insta que eu estou indo viajar. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Vou postar vlog de viagem aqui no canal também. Então não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E é isso. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha, eu estou com um roxinho aqui. Beijo. Tchau. Tchau.